Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então vou fazer um videozinho aqui bem rápido, tô aqui no curso, sem edição, sem nada. Tô gravando pelo celular mesmo, mas é uma dica bem legal pra quem quer fazer umas finalizações na música, né? Ao invés do cara vir tocando, fazer o 2, o 5 e o 1, acabou, né? Que é o simples, no caso em Dó, Ré menor, Sol, Dó. Vou ensinar a fazer uns 5 caminhos diferentes aqui pra você chegar no Dó, ou até mesmo fora do Dó pra dar um tchan diferenciado. Então, vamos supor, tô tocando uma música em Dó, qualquer música aqui. Vou inventar uma linha melódica aqui em Dó, tá? Só a tecla branca. Ó, 2, 5 e 1. Então, nós vamos fazer 2, 5, quer dizer, iremos fazer 2, 5, mais uns 4 acordes, 5 acordes e cai no 1. Então, o primeiro é esse aqui, ó. Você vai fazer 2, Ré menor, né? Ou Ré menor com sétima, 5. O 5 pode ser o Fá com baixo no Sol, Sol com quarta, Sol com nona. E agora, a finalização. Aí, iremos fazer Sol sustenido com sétima aumentada. Iremos fazer agora Fá menor com sétima. Iremos fazer agora Ré com sétima. E Fá diminuindo com baixo em Sol. E o 1 agora, Dó. Então, vai ficar... Essa foi a primeira. Segunda. Fazer um ciclo quartal de sétimas maiores. Então, vai ser Sol sustenido com sétima maior. Aí, você pergunta, Sol sustenido? Quem é a sua quarta? É o Dó sustenido. Então, Dó sustenido com sétima maior. Dó sustenido. Quem é a sua quarta? É o Fá sustenido. Fá sustenido com sétima maior. Fá sustenido. Quem é a sua quarta? Si. Si com sétima maior. Fechamos o ciclo com 4 acordes. O sétima maior. Só que eu tenho que finalizar. Não dá pra finalizar em Dó. Essa sequência, ela tem que finalizar meio tom abaixo do Si. Então, vai ser Si bemol com sétima maior. Então, vai ficar assim, ó. Dois. Cinco. Agora. Eu fiz Sol sustenido. Dó sustenido. Fá sustenido. Si. Si bemol. A música acaba em Si bemol. E aí, você pode dar um Dó com Si bemol, né? Pra dar a tensão do tom com a sétima. Então, ficaria... Dó com Si bemol no final, né? Ou o Si bemol com sétima maior. Lembrando que essa sequência é tudo com sétima maior, tá? Ó. Mais uma finalização aqui. Eu vou seguir aqui, é... A carreira de... Quatro acordes menores. Tudo menor com sétima. Quando eu chegar no quarto acorde, que vai ser o Sol menor com sétima, aí eu vou fazer Sol sustenido com sétima maior, Sol sustenido com baixo em Lá sustenido e Dó. Ó que legal. O cara tá tocando música em Dó. Ó. Então vai ficar... Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá menor com sétima e nona, né? Sol menor com sétima, Sol sustenido com sétima maior, Sol sustenido com baixo em Si bemol e Dó. Mais um jeito de finalizar. O outro jeito agora é esse aqui, ó. Vai fazer o 2, né? Ré menor. Cinco. Aí quando chegar no Sol, você vai fazer Fá menor com sétima e nona. Si bemol com baixo em Dó. Não, desculpa. Sol sustenido com sétima maior, Si bemol com baixinho em Dó. Fá menor com sétima e nona. E Sol com sétima e quinta aumentada. Então vai ficar... Então, ó. Essa é legal. Vou botar no somzinho de volts aqui. Então vai fazer Sol sustenido com sétima maior, Si bemol com baixo no Dó, Fá menor com sétima e nona, Sol com sétima e quinta aumentada. E aí eu finalizei em Dó com sétima maior e nona. Que aí dá atenção. Aí vai ficar... Beleza? Mais uma aqui, ó. Essa aqui eu gosto pra caramba. Essa vai descendo, aí para no 2. Quando para no 2, ele dá o 5 diferente, né? O 2 também é diferente, porque o 2 é menor, né? Ré menor. O 5 é maior. Então eu vou modificar isso aí. Vai ficar... Então, vai, vamos lá. Tô tocando a música em Dó. Aí vai fazer, ó. 2, 5, aí, ó. Como é que é isso? Sol sustenido com sétima maior. Sol menor com sétima. Fá menor com sétima. Mi bemol com sétima maior. Aí aqui é um Ré com quinta aumentada e nona sustenida. Como é que faz? Mão esquerda. Ré, Lá, Ré. Mão direita. Fá sustenido. Si bemol, Fá. E aí eu faço agora um Fá com sétima maior com baixinho de Sol. Tudo branco. Então, ó. 2, 5. Agora. E Dó. Beleza? Valeu, galera. E aí E aí